O repórter Justiça de hoje começa contando pra você a história da Michelle, uma administradora de Brasília que há quase um ano precisa de uma cadeira de rodas. Ela sofreu um acidente de carro e teve múltiplas fraturas. Michelle, foi muito grave o acidente, né? Foi bastante. Foi por pouco, porque na hora do acidente o impacto foi todo do meu lado. Então eu fiquei presa nas ferragens e se o socorro, que na verdade não foi o que o pessoal chamou, eles estavam vindo, eles tinham levado uma criança em estado grave e estavam voltando, foi premedital porque foi rápido, senão eu talvez não teria sobrevivido. A batida foi na BR-242 na Bahia, perto da cidade de Barreiras. Michelle, mesmo sem experiência no volante, dirigiu o veículo para o marido descansar. Ela foi surpreendida por um motorista que fazia uma ultrapassagem. Para tentar evitar o pior, a Michelle foi para o acostamento, mas o outro condutor fez a mesma manobra e a batida foi de frente. Quebrei o pé esquerdo, fraturei o fêmur no meio da coxa, quebrei a bacia, fraturei a fíbula e tive derrame pleural. E no hospital, o que o médico falou para você? Eu tinha risco de perder a perna, poderia não voltar a andar e chegar até a morte, porque entrou água no meu pulmão, então eu fiquei um tempo internada, usando aparelho para poder respirar, para poder voltar a respirar normal, que eu não conseguia respirar sem a ajuda do aparelho. Seu mundo cai, você pensa que acabou tudo, você prefere a morte, você se pergunta por que não morreu, mas aí depois a família vai te dando apoio, você vai voltando aos poucos, mas é bem difícil, no começo é muito difícil. Ainda no hospital, a Michelle recebeu outras notícias. Seria difícil a recuperação e voltar a andar. E o que você teria que fazer para voltar a andar? Que eu tinha que emagrecer, muito. A primeira cirurgia, ele falou que ia colocar uma placa que era para o osso calcificar. Aí essa placa rompeu, ela quebrou, sem eu fazer movimento nenhum, porque a intenção dele era colocar uma haste dentro do osso. Aí como quebrou, não teve como. Então ele falou que todo o meu processo seria mais difícil pelo meu sobrepeso, porque toda vez eles olhavam para mim e falavam para minha mãe, olha, ela é obesa, então vai ser bem mais difícil. Sempre eles falavam isso, que devido ao meu sobrepeso, ia ser bem mais difícil a minha recuperação. E os desafios não param por aí. Além da saúde, outro obstáculo veio na vida pessoal. Vou te fazer uma pergunta muito delicada, né? O que aconteceu na sua vida pessoal, diante do acidente, da cadeira de rodas, do sobrepeso? Então, minha família me apoiou muito, eu era casada e como eu fiquei muito debilitada, eu fiquei de cama, não é todo mundo que aguenta. Meu marido me foi embora, ele decidiu sair de casa, porque falou que não era a vida que ele queria para ele, porque tinha a chance de eu não voltar a andar, então ele preferiu sair. Aí foi mais uma motivação para que eu chegasse onde eu estou hoje. Apesar de todos os desafios, a Michele decidiu reagir. Em casa, na geladeira, veio uma mudança radical. Entraram frutas, verduras, alimentação saudável. E as bobagens como pizza, chocolates e doces ficaram no passado. Chocolate, Coca-Cola, brigadeiro, fazia pizza, pedia muita pizza aqui em casa, que é mais prático. Bolo, tudo que não pode. Era o que tinha na minha geladeira. Ela faz exercícios de fisioterapia e também movimentos usando a cadeira de rodas. Tudo feito com orientação médica. Você precisa perder 45 quilos em 3 meses. Quanto você já perdeu? O que você está fazendo para perder esse peso? Aí ele me encaminhou para a nutricionista e ela conversou muito comigo. Ela falou, olha, é difícil para você fazer uma dieta, porque você está na cadeira de roda, você não tem como estar vindo todo mês no hospital, mas eu vou te passar e você estuda. Aí ela me passou uma dieta, eu comecei a fazer e comecei a ler. Comecei a ler, comecei a procurar pessoas que já estiveram na mesma situação que eu, no sobrepeso. E fui me inspirando nessas pessoas também. E fui adaptando da maneira que eu posso para poder fazer a dieta à minha maneira. E foi dando certo. Açúcar, quando dá uma vontade de comer doce. Nossa, uma vitória, né? Porque já é difícil para uma pessoa que anda, que pode fazer atividade física. Para a gente que é cadeirante, é mais difícil ainda. Porque tudo é mais difícil. Qualquer coisa que você faz gera um esforço muito grande. Então, é bem mais difícil. Então, para mim, eu me sinto vitoriosa. E quais são os seus objetivos agora? Depois disso, voltar a andar, né? Se Deus quiser, e seguir com a minha vida normal. E o que é primordial para não desistir diante de tanta dificuldade? Determinação e fé. Muita fé. Tem dia que só orando. Eu falo, Senhor, tira essa vontade de comer doce. Porque é difícil. Ainda mais, eu fico em casa o dia inteiro, né? Assistindo. Então, tem dia que meu filho mora comigo. E aí, ele, mãe, eu quero comer, eu quero tomar Coca-Cola. E ele é criança, eu não posso proibir, né? Eu falo, vai lá, toma Coca-Cola. Então, você tem que ter muita determinação. Porque é bem difícil. Tem horas que você fala, mas eu já emagreci um pouco, já tá bom, vou desistir aqui mesmo. Mas aí, você lembra, não, cheguei até aqui, vou até o final. E a luta da Michele para perder peso e voltar a andar é apenas um aperitivo do que você vai ver hoje no Repórter Justiça. Nós vamos mostrar a luta de algumas pessoas contra a balança. Até quando você vai ter saúde? Porque a obesidade, ela é responsável por mais de 30 patologias. Se você já tá obeso, o seu organismo tem que trabalhar acorçado. Ah, eu já fiquei sem comer, já fiz essas dietas loucas de sopa, de só água e pão. Essas loucuras todas eu já tentei fazer, já. E acabou que piorou, né? E você chegou a ficar doente, né? Transtorno de ansiedade, depressão, porque você acaba que acabou gerando foi uma compulsão alimentar em mim. Isso e muito mais você vê daqui a pouco no Repórter Justiça. E agora o Repórter Justiça saiu às ruas pra contar pra você a história de uma pessoa que, como muitas outras por aí, luta contra o próprio peso. A gente vai conhecer aqui a Anauê. Vamos lá? Anauê, bom dia! Tudo bem com você? Vamos contar a sua história aqui no Repórter Justiça? Vamos! Vamos lá, então? Vamos entrar? Vamos lá. Licença. Toda? Toda? Meu dois filhos aqui em frente com ela. Bom, agora que a gente tá aqui sentado mais confortavelmente, vamos contar um pouco da sua história, né, Anauê? Você tem 22 anos e quando que começou essa luta pra alcançar o que você achava na época como o peso ideal? Eu nunca fui uma pessoa propriamente magrinha. Na verdade eu venho de uma família magra, eu venho de uma família muito magra, de um pessoal muito magra. Minhas irmãs são esguias, são magrelas e eu sempre sofri uma pressão por ser sempre a mais cheguinha da minha família. Sempre sofri, eu vi comentáriozinhos, assim, sabe? Algumas coisas e aquilo ali vai, né, mexendo. E aí quando eu engravidei do meu primeiro filho, aí piorou. Aí eu comecei a engordar demais, né? E isso foi desencadeando vários problemas, né? Porque você tem um corpo, né? E de repente você tem outro, né? E a pressão estética, ela tem aumentado demais. Ela tem aumentado demais pela busca do corpo perfeito, né? Com essa vinda dos bodybuild, né? Então, a pessoa gordinha é já adaptada como pessoa doente. Anauê, qual foi o resultado dessa busca constante que você teve pelo corpo que a sociedade dita como o ideal? Ah, eu já fiquei sem comer, já fiz essas dietas loucas de sopa, de só água e pão. Essas loucuras todas eu já tentei fazer, já. E acabou que piorou, né? E você chegou a ficar doente, né? Transtorno de ansiedade, depressão, porque você acaba que acabou gerando, foi uma compulsão alimentar em mim. Essa busca pelo emagrecimento gerou uma compulsão alimentar. Que toda vez que eu não conseguia, eu ficava pior. E ele ia piorando, ia piorando, aí eu olhava no espelho e já não via resultado, porque a compulsão ela aumentava. Em vez de diminuir, né? Porque você faz um período e de repente você vê ali e você começa a ficar desesperada, porque você não alcançou o objetivo e em vez de melhorar, fazia era piorar. Depois do período, né? Que você ficava ali, aí vinha uma ansiedade, aí me deu um transtorno de ansiedade. Eu cheguei a tomar remédio, eu cheguei a tomar remédio para depressão. Mas aí eu parei, né? Porque assim eu comecei a me aceitar, né? Eu comecei a me amar do jeito que eu sou, né? Comecei a me enxergar que não existe um padrão só, que existem vários padrões, né? O que é bom para mim, o que é bonito para mim, talvez não seja bonito para você. Então esse padrão de beleza, ele é muito complicado, né? E muito doloroso. Eu estava conversando com o médico e a gente estava conversando até sobre essa questão na mídia social, o quanto é complicado, principalmente para os jovens de hoje, eles estarem de acordo, estarem vivendo uma vida muito intensa nas mídias sociais, na rede, na internet, e eles começam a ver coisas que nem sempre são reais ali. Então imagina se você ver uma menina que você segue, que é uma blogueira, que ela é linda, magra, né? Que você tem esse ideal, né? Ela tem o seu ideal. E essa é uma menina que pasta batata frita, hambúrguer, cachorro quente, sorvete todos os dias. Eu já me sinto frustrada, eu tenho certeza que todas as jovens se sentem. E aí vem uma dúvida, por que ela consegue ou não? Aí já gera um sentimento de que eu sou incapaz, né? Então o problema está dentro de mim. Então o problema é o meu biotipo, o problema é o meu corpo. E não, na verdade, eu nem sei se aquilo é verdade. E por que a sociedade chegou a um padrão de beleza? Isso vem mudando ao longo dos tempos. As primeiras academias surgiram 1.200 anos antes de Cristo. Na Grécia Antiga, a educação física era considerada um pilar da formação dos homens. Vem do século I, a expressão mente-sã e corpo-são. Já na década de 40, as atrizes de Hollywood foram as grandes referências de beleza, com quadris largos e seios fartos. Nos anos 60, vem a imagem da mulher violão. Seios fartos, cintura fina e quadris avantajados. Eram imaginadas assim as mulheres ideais. A partir da década de 90, o padrão de beleza é ditado pelas passarelas e as supermodelos. E é esse padrão que muitas vezes atormenta as mulheres. A Ana Uê se impressiona com o que vê por aí. Fiquei muito triste com a menina, não sei se vocês viram, que a irmã dela postou que ela fez bariátrica porque ela queria emagrecer para os outros. Ela queria ser magra para os outros, não para ela. Ela falou para a minha irmã dela, as pessoas vão me aceitar, elas vão gostar de mim, porque nem a família dela gostava dela, vivia criticando e ela morreu. Ela morreu por causa dos outros, por querer agradar os outros. E os outros não o suficiente, o suficiente é você. E não fica só nisso. Muitas mulheres às vezes se deixam levar por promessas milagrosas. Mas o que fazer quando se é vítima de uma propaganda enganosa? A advogada Laís Oliveira responde. O consumidor pode procurar o órgão administrativo, que é o PROCON, e o PROCON pode impor que essa empresa ou a pessoa física que publicou a propaganda enganosa, que ele refaça a propaganda, chama-se contra-propaganda. E nessa nova propaganda ele deve informar as substâncias reais do produto e todos os malefícios que pode causar ou não, ou seja, as informações verdadeiras. E quando que fica caracterizada a propaganda enganosa? Basicamente informações falsas. Qualquer informação falsa que haja naquela propaganda, ela se torna enganosa. Tanto que a propaganda pode ser enganosa totalmente ou só parcialmente. Ela pode recorrer ao PROCON administrativamente. Caso ela não esteja satisfeita, ela pode procurar também a justiça. E nesse caso, se ela procurar a justiça, a pessoa, o infrator, pode responder e pegar uma detenção de três meses a um ano. Outro problema muito comum são os remédios sem autorização da Anvisa. Primeiro de tudo, o consumidor tem que ficar atento ao não se automedicar. Tem que ter prescrição médica e a prescrição médica, ela só vai conter medicamentos autorizados. Caso esse medicamento não seja autorizado, ela se automedicar, ainda assim ela pode procurar os seus direitos contra a empresa que forneceu o medicamento. Para a pessoa que trouxe esse medicamento, para a pessoa que vendeu, isso daí, na verdade, ele é uma droga. Porque droga, a gente pensa que só são aquelas pesadas, que a gente conhece do tráfico, mas droga, qualquer substância que é ingerida, ela muda o corpo, muda o seu psicológico. Sendo uma droga, a pessoa incorre no crime de tráfico de drogas. No escritório da Laís, o mais comum são processos envolvendo procedimentos estéticos. No caso das cirurgias, dos danos estéticos, ela pode procurar seus direitos judicialmente. Ela tem o direito ao dano moral e ao dano estético, cumulativamente. Ocorre bastante, porque a oferta de cirurgia é muito grande. E, às vezes, o profissional não responde à expectativa. E, nesse caso, de cirurgia plástica, não é apenas um resultado de meio, como nós costumamos falar. Ela vendeu o resultado, ela vendeu a beleza para a pessoa. Se ela entrega um defeito, ela não cumpriu o que ela prometeu. E qual que é a receita para se aceitar e ser feliz? Eu acho que não existe uma receita. Eu acho que, primeiro, é buscar o amor próprio. Porque eu sempre falo, quem não se ama não ama os outros. E eu acho que é uma busca no dia a dia. É você começar a se enxergar do jeito que você é, e não do jeito que as pessoas te enxergam. Você tem que se enxergar com seus próprios olhos. E hoje eu me enxergo com meus próprios olhos. Hoje eu me enxergo com uma mulher bonita, uma mulher bem resolvida. E que não precisa de ninguém dizer o que eu tenho que ser. A felicidade está dentro de você. Você tem que se conhecer, você tem que se amar, você tem que se aceitar. Você tem que saber quem é você, qual é o propósito de vida que você tem, por que você está vivendo nesse mundo. Tudo isso é o que vai te fazer se sentir uma pessoa mais completa. Porque, além do corpo, nós temos alma e espírito. A gente não pode esquecer isso, né? Cada um tem o seu padrão. E eu criei o meu padrão. E dentro desse padrão, não existe outra mulher mais bonita do que eu. Viemos até o consultório de um nutrólogo. O médico Dmitri Gabriel Omar é presidente da Associação Brasileira de Nutrologia Regional Brasília. E será que quem está acima do peso tem saúde? Até quando você vai ter saúde? Porque a obesidade, ela é responsável por mais de 30 patologias. Se você já está obeso, o seu organismo tem que trabalhar forçado. Com o tempo, aumenta uma pressão. Com o tempo, pode surgir um infarto, um derrame, um diabetes, um problema articular de joelho, que não suporta o peso, tornozelo. Inúmeras coisas. Como também aquela história. Você tem uma ideia, a obesidade pode levar até o câncer. A obesidade é considerada uma doença. Pesquisa do Ministério da Saúde revela que o índice de brasileiros acima do peso segue em crescimento. Mais da metade da população está nessa categoria. E quase 18% são obesos. O excesso de peso, não importa se ele é médio ou chegando a ser uma obesidade, ele sim faz mal porque gera uma autoestima duvidosa. Eu não vou dizer que todos os obesos têm uma autoestima baixa. Eu não posso afirmar isso. Mas a grande maioria das pessoas que estão acima do peso não estão bem com o espelho. São poucas as pessoas muito bem resolvidas, vamos dizer assim. E isso acaba gerando algum desconforto emocional, gera um desconforto psíquico porque a pessoa começa a gerar umas dúvidas de quem é ela, se ela realmente é capaz de conseguir fazer uma dieta. Aí a gente entra na questão de ter uma pessoa mais disciplinada ou não. E aí todo esse contexto acaba incluindo outras áreas na vida da pessoa. Então não acho que está só ligada a autoestima. Está ligada a autoestima, a autoaceitação, a disciplina, a perseverança. Então são várias questões que a pessoa precisa desenvolver. Eu já fui uma pessoa, inclusive, obesa. O obeso, infelizmente, hoje no nosso país, ele é discriminado. E esse é o pior problema que eu sinto da obesidade. Além das doenças. Então, se você está obeso e está se sentindo saudável, ótimo. Mas até quando? O ideal é você ter um peso correto. Eu tenho sempre, de vez em quando, eu sinto muito exemplos de certas máquinas. Um automóvel que anda pesado. A tendência é acabar mais pneu, acabar mais amortecedor, consome mais combustível, força mais o motor. E você que é só de carne e osso? Duro é depois que surgem os problemas. Nós somos obrigados a não apenas cuidar da obesidade, mas cuidar das comorbidades, que são as doenças provenientes da obesidade. Tem casos, sim, por excesso de comida. Tem casos, sim, por sedentarismo. Mas tem pessoas que não são sedentárias, tem um volume praticamente razoável de comida e está acima do peso. E tem pessoas que, às vezes, comem muito. É como a gente fala, nem todo obeso é obeso porque come muito. E nem todo magro é magro porque come pouco. Então, vem vários casos, como é a causa genética, a do meio ambiente. Tudo isso, se você é ofertado, é feita aquela parte. Hoje, a gente já mostra até aquela fase mãe-filho. Desde o início, má amamentação. Tem mães que os filhos não amamentam de uma maneira correta, ela dá a mamadeira para o menino acalmar. Toda hora, ela dá a mamadeira para o menino. Esse menino vai ficar condicionado a isso no futuro. E como tratar? Para o médico, o tratamento é individualizado. Quando você recebe uma orientação, você vai ter um resultado positivo. O grande problema é que existem milhões de tipos de dieta. Aí vem com a dieta da lua, dieta da sogra, dieta do arroz, dieta do carboidrato, dieta de local. Inúmeras dietas. O que eu falo é o seguinte, o paciente tem que ser avaliado para ver o que melhor vai encaixar para ele. Uma boa dieta, ela tem que ter sim carboidrato. Ela tem que ter proteína, ela tem que ter até porções de gordura. E ela tem que ter, como eu falo, verduras, legumes, frutas, fibras. Quanto mais coloridas, melhor é. Então, se você tiver uma dieta, pensar em fazer uma dieta só de proteína, a princípio talvez não tenha problema. Mas depois de alguns dias, geram outros problemas, provenientes por falta de carboidrato, falta de, até da gordura, e a proteína tem excesso. Então, o ideal é fazer uma dieta onde que esteja o equilíbrio. Proteínas, carboidratos, gorduras, sais minerais, tudo isso, vitaminas. E o segundo ponto é fazer exercício físico, que eu acho que isso é o básico, né? Para que você tenha uma vida de sucesso, para que você tenha uma vida equilibrada, para que você tenha uma vida mais feliz. Eu conheço pessoas que não faziam exercícios físicos e veem a diferença da disposição, do sono, do humor, depois que elas começaram a praticar uma caminhada, 30 minutos por dia. Se você acha que é difícil aceitar o sobrepeso ou a obesidade, não tenha tanta certeza disso. Na segunda parte do Repórter Justiça, Dieta e Saúde, a gente vai te mostrar que é possível ser feliz com alguns quilos a mais. Tudo bem, Babi? Oi, vamos ver. O repórter Alexandre Matula conta a incrível história da bacharel em Direito, Babi Monteiro, que se tornou modelo e conquistou a coroa de Miss Brasil. Como de tudo, só que eu procuro substituições. A psicóloga Lia Cleiro fala sobre os efeitos devastadores para quem se frustra na tentativa de perder peso. É, eu acho que a ansiedade é a primeira patologia, segundo uma insatisfação, porque eu acho que tudo que nós buscamos e a gente não alcança gera frustração. E a nutricionista Mariana Medeiros revela os três passos básicos para iniciar uma dieta com sucesso. Vamos tirar e cortar os carboidratos que não são saudáveis da dieta, não é cortar por completo o carboidrato. Vamos começar a substituir os carboidratos. Tudo isso e muito mais na semana que vem, na segunda parte do Repórter Justiça, Dieta e Saúde. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e aí